Lava-me o rio, lavava, gelava-me o frio, gelava, quando ia ao rio lavar. Passava fome, passava, chorava, também chorava, ao ver minha mãe chorar. Cantava também, cantava, sonhava também, sonhava. E na minha fantasia, tais coisas fantasiava, que esquecia que chorava, que esquecia que sofria. Já não vou ao rio lavar, mas continuo a chorar, já não sonho o que sonhava. Se já não lavo no rio, porque me gelo este frio, mas ninguém não gelava. Ai, minha mãe, minha mãe, que saudades desse bem, do mal que então conhecia. Dessa fome que eu passava, do frio que nos lava e da minha fantasia. Amém. Já não temos fome, mãe. Mas já não temos também, o desejo de anotar. Já não. Sabemos sonhar, já andamos a enganar, o desejo de morrer. Aplausos.